Otália da Alencarco, dois MC no bang, o que vocês querem ver? Sangue! Não deu pra entender? Sangue! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Sangue! Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver! Independente do oponente, eu respeito, você tá ligado, não me subestima, você tá ligado que eu não tô no crime, é desse jeito? E é isso aí, meu! Eu não vou ver, é nóis, meu! É, é! Cara, isso que vai rir assim! Eu, 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 eu! Ele tá morto, cê sabe, cê é astuço, eu sou freestyle, eu tô vendo que ele tá de mútuo, então cê pega, mano, freestyle sempre amiga, eu chego no freestyle, cê sabe que cê almeja, É muita rima, mano, é rima aqui sem skate, eu vou falando, meu mano, usa colete, e usa capacete, porque sabe cês tem sorte, e usa capacete, porque aqui é headshot, na tua mente, cê sabe que cê é consequente, Tô te atacando, cê não fez, virtualmente, não atacou, não fez nada, meu mano, é montada, eu tô chegando aqui mostrando que cê é só cilada, e olha o que eu faço aqui, faço até sorrindo, cê caiu na cilada, cê só sofreu, sorbinha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!